Música Retornelos, repete, volto a atuar Música Olha as substituições agora, as cordas de baixo Mimena com sétima, lá com sétima Segura no ré Agora vamos para o canto B, lá menor Segurou Ré com sétima Sol maior Sol menor Passando no menor Mimena com sétima Mimena com sétima Volta lá no canto A, tudo novo E a música fica o tempo todo nisso Muito fácil Parte de cima, lá Mimena com sétima Mimena com sétima Mimena com sétima Voltou Música bonita né? Sol menor Agora as cordas de baixo Mimena com sétima Lá com sétima Segura o ré Lá menor Lá menor Agora em quatro Tempo Ré com sétima Música Música Sim com sétima Simplificado Lá com sétima Voltou para o canto A Música 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 Música